Após furto de cabos de energia, postinho de saúde do bairro Adelino Simeone fecha as portas em Ribeirão para atendimento ao público nesta sexta-feira. A Ximene Osório está lá ao vivo e traz as informações para a gente. Ximene. É isso mesmo, André. Essa UBS Alexander Fleming aqui no Simeone suspendeu os atendimentos nesta sexta-feira. Esse furto de fios foi registrado durante a madrugada. E segundo a Secretaria de Saúde, as providências para o restabelecimento da energia já foram solicitadas e tomadas junto à CPFL. A orientação, então, aos pacientes que necessitarem de atendimento médico é que procurem a UPA na Avenida Euclides Figueiredo 295, também aqui no Adelino Simeone. Bom, o número de furtos de fios em Ribeirão Preto cresceu, olha só, 520% nos últimos cinco anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em 2022, foram 457 ocorrências registradas, contra 74 em 2018 e 2019 somados, viu? Os dados mostram que no período a cidade passou a ser terceira do estado de São Paulo no número de crimes do tipo, com 1.287 casos, ficando atrás apenas da capital São Paulo e de Campinas. Os números se refletem nos prejuízos causados pela cidade. Nós já vimos semáforos desligados, praças sem iluminação, escolas sem aula, fornecimento de água interrompido e até missas no escuro. O crime é uma preocupação constante também para a Transerp. De janeiro a maio, a empresa que gerencia o trânsito e transporte urbano na cidade calculava um prejuízo aí em torno de 30 mil reais com as ocorrências. A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar trabalham, inclusive, para coibir esse tipo de crime. Mas tá difícil, viu? A gente percebe até as concertinas, que essas unidades básicas de saúde têm sido alvo frequente de bandidos. Lembrando também que a UBS, a farmácia da UBS, Rubens Issa Alac, no Jardim Juliana, também suspendeu os atendimentos nesta sexta-feira, dia 7, a partir do meio-dia, pra pintura do local. Lá, no caso, não foi furto, mas pra pintura. O atendimento retorna, então, às 8 da manhã, do dia 11 de julho. A orientação é que os usuários que necessitarem de medicamentos devem procurar as unidades de saúde mais próximas. André? É, sempre que tem um furto como esse aí, no Adelino Simeone, quem sofre é a população, quem depende do Sistema Único de Saúde, né, Ximene? Agora, o atendimento de urgência, você vai pra outro lugar. E as consultas que estavam marcadas, né? Quando esse pessoal vai ser chamado de novo pra essas consultas. Isso que fica complicado, né? A gente segue acompanhando. Obrigado, Ximene, pelas suas informações. Até já.